Um jovem chamado Enoque Um tempo de mãos e coração Um Deus caminho entre os homens Ergueu a cidade de Sião A cidade de Sião Se uniram e se tornaram fortes No amor a Deus e a retidão Por sobre as montanhas floresceram Em celeste civilização A cidade de Sião A Sião começa Em cada um de nós A Sião começa Agora em cada um de nós A Sião começa Em cada um de nós A Sião começa Em cada um de nós Em cada um de nós A cidade de Sião No dia em que o Salvador voltar Nas nuvens também retornarão Para sempre herdar a nova terra Com os que buscaram Com os que buscaram a visão Em cada um de nós Em cada um de nós A Sião começa Em cada um de nós 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 Em cada um de nós